Finalmente saiu o vídeo que eu queria muito ver, descobrir toda a verdade da minha crush. Pra quem não sabe, essa crush do esquilo, rapaziada, ela é uma doente que tá sendo subornada pela Beatriz pra ficar com esquilo. Tá sendo paga. Paga. Bora assistir! Amei! Amou minha pomba. Ganhando seis mil reais por mês pra fazer isso, até eu fingiria que era gay pra ficar com esquilo. Tá louco? Claro. Vai. Hoje merece? Hoje merece, então. Aê! Viva! E... Eu não tô sem saber o que falar, sabe? Meu coração tá acelerado. Mas deixa o seu coração falar por você, cara. Meu coração tá acelerado. Deixa o amor fluir, vai. Se ajoelha, fala esse negócio bem bonito, que eu sei que você é um cara romântico. Você tem certeza, né? Meu Deus, olha ela aqui, tipo assim. Caralho, eu vou ganhar mais seis mil por mês durante muito tempo. Graças a Deus. Ai, ai, ai. Gabi. Esquilo! Esquilo! Você não vai pedir ela em namoro. Você não vai pedir ela em namoro. Você não vai pedir ela em namoro. Você não pode fazer ela em namoro. Você não pode fazer ela em namoro. Olha isso aqui, esquilo. Para com tudo. 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 Olha isso aqui. Gente, é sério. Eu beijei ela. Que isso que vocês estão falando, gente? Ela é uma falsa. O que vocês estão falando? Esforça a mão dela. Olha a cara de puta. Corta essa partinha, pelo amor de Deus. Corta essa porra, tá? Esquilo! Essa menina é mentirosa. Esquilo, é sim. Ela está te enganando, velho. Deu em cima de mim, esquilo. Olha isso aqui. E ela tem privacy. Olha isso, esquilo. Do nada uma voz de fundo. E ela tem privacy. Como se a outra que falou isso não tivesse também. Ah, pelo amor de Deus. Isso também tem. Não. Mas é diferente. Ela tem coisa adulta. Esquilo, pensa bem no que você vai fazer da tua vida. Esquilo, pelo amor de Deus. Gente, gente. Você está ficando com uma menina... Fala alguma coisa, Ficou Free. Esquilo, a verdade é que eu preciso ser muito sincera com você. Gente, calma, calma. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Vocês estão... Estão de brincadeira. Quem avisou vocês que eu estava aqui? Ué? Gente, do nada. Eu estou aqui pedindo ela em namoro e vocês chegam desse jeito. A gente vem todo dia. Nós somos seus amigos, esquilo. Gente, não é... O Paulinho, idiota, avisou, falou que você ia... Eu não falei nada. Falou sim. É, falaram... Não pode estar acontecendo. Mas esquilo, pensa bem. Converse com o cara que tem mais sabedoria. O João chegou. Todos os seus amigos estão aqui falando a mesma coisa. Cada um fala uma coisa. Tá, tá. Ô, esquilo, olha. Caraca, finalmente. Olha a cara da bruxa, muito feliz. Mas assim, porra, agora tem uma salvação, se pá. Não, 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 não. Não, solta essa menina. Mano, por quê? Não, não, não. Não, não, não. Gente, vai lá. É genial, esquilo. Escuta aqui. Gente, não vai. Pelo amor de Deus, ela é namorada, esquilo. A gente reuniu provas, esquilo. Pô, bela foto. Três pessoas olhando pra ela e uma montagem ridícula escrito falsa. Pra te mostrar. Essa menina não vale nada, ela é barraqueira. Ela não combina com vocês, esquilo. Pelo amor de Deus, ela é maior quietinha aí. É, 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 é. É possível. Olha isso aqui. Quietinha, abre o OnlyFans dela pra você ver a quantidade de plugue anal que tem lá. Quietinha. Olha isso aqui, olha. Não que eu já tenha visto. Ela me beijou, esquilo. O que você me perguntou? O que é isso? É um site adulto. O que é isso, Jaymon? Ela tá em cima de você, Jaymon. Eu te avisei... Não me avisou. Não, Beatriz, vamos ser sinceros. Você merece sair da mitologia Caetano. Você só tá na mitologia Caetano num momento desse pelo fato que você namora o João Caetano. Porque o que você fez não tem perdão. Rapazes, vocês acham certo a Beatriz simplesmente pagar uma garota de programa entre aspas, não é garota de programa, pra simplesmente ficar com o amigo dela? Aqui, não. Você é minha amiga, não acho que ela... Aqui não, Beatriz, errou. Errou feio nessa. Na verdade é que eu... paguei pra ela ser sua namorada. Você pagou? Como assim, Beatriz? E ela tá quieta, não fala nada, porque ela sabe que ela tá errada. Eu encontrei ela na OLX. Na OLX? Ó, vai tomar no rádio. Namorada de aluguel na OLX. Ah, vai se fuder. Então foi por isso que você falou pra mim que ela tava te ameaçando. Sim, eu peguei a... Bem que eu sabia que vendia cachorro na OLX. Ela pagou mais de 10 mil reais. Você tem pra ela ser a sua... É sério? Namorada não, Iskina, não faça isso. Eu fiz tudo isso por você, cara. Pra você ficar bem, porque você tava mal por conta da Stephanie. E você tava bebendo, fumando. Esse aqui é o meu coração. Ai, dramático. Ai, isso aqui eu não consegui trabalhar nem na Record. Na novela da meio-dia, que ninguém assiste com essa atuação ridícula dele. Puta que pariu. É o choro mais feio que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu. Ah, que vergonha. Eu não... Olha isso. Amigo, olha aqui. Amigo, não. Amigo, não. Amigo, não. Dá licença, por favor. A gente gosta de você. Dá licença, por favor. Eu fiz isso pra... Não, você vai fazer o que aqui? Eu não imaginei. Eu não imaginei que... Duvido que ele tá achando de verdade. Ele deve tá puto. O João vai falar alguma coisa boa. Fala alguma coisa boa, João. Você é o conselheiro. Deixa eu falar com... Gente, o João vai falar com você. Mas eu não sou brinca falsa aqui também, não. Né, Stephanie? Eu? Eu não sou brinca de falsa. Não. Não, calma. Não, a hora que o troglodita da Stephanie levanta e vai pra cima da magrela, aí fodeu. Puta, só o Jaymon pra segurar. Calma, vai de fora. Ô, Jaymon, você parou aí, Jaymon. Segura aí, eu. Só me tudo pra mim. Não é só eu e a Bia que ficam inventando historinha, né? Que historinha? Que historinha? Que historinha? Fala a verdade. Fala a verdade do quê? Aproveita que tá todo mundo aqui, aproveita que ele já tá se decepcionando e fala a verdade pra ele. Verdade do quê, ó, garota? Na gravidez. Ele já sabe. Ah, ele já sabe? Ah, é. Duzentos. Cara, se eu fosse ela e anunciar uma bosta dessa que todo mundo já sabe, mano, eu subiria nesse coqueiro, pulava daqui de cima de cabeça na grama. E fala quem foi que ajudou com tudo. Quem que ajudou com tudo? Porque aqui é uma casinha, né? Um ajuda o outro, outro mente pro outro e todo mundo esconde tudo de todo mundo. Ah, agora... Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Eu tô por fora, eu nem tenho mulher. Eu não sabia. Você não tá grávida? É tudo mentira? Meu Deus. Caramba, meu. Por favor, Caetano, você como o boss aqui, dá a letra aqui pra começar a ficar certa. Eu tô mais perdido que todo mundo, gente. Calma aí. Ô, Esquilo, me ensina a achar umas loucas assim que eu gosto. Do nada. Do nada. Do nada. Olha aqui, eu já expliquei que era pra acabar com isso. Eu tentei acabar com isso antes dessa merda toda. Eu não sei nem o que falar. Tipo, eu tô arrasado. Beatriz? Gabi. Gabi ainda? Não sei o que fazer, sabe? Olha, Esquilo, eu acho que independente de tudo, você tem que seguir o seu coração. Às vezes, Esquilo, ela mesmo sendo paga, às vezes hoje em dia ela pode gostar de você. Vamos conversar só eu e você. É, eu vou se você conversar. Eu acho que você deve conversar com a... Caramba, a Gabi não é uma pessoa ruim. Ela é gente boa agora, não. É, e às vezes você pode ficar na sua e cuidar do seu relacionamento e deixar o Esquilo resolvido. Cusante! Não, não, não. Toda vez é isso? Não, Filo, não. Cara, fica com a Stephanie. Eu só fiz isso porque eu gosto de você e que eu queria ver você bem. Porque a Stephanie não queria nada com você e ela só... Mas você só quis ele na hora que ele tava na época. Você é minha amiga ou não? Ai, eu sou amiga dos dois. Mas agora ela quer ele de volta. Eu não! Para de gravar. Para de gravar. Esquilo. Cara, tu não tem que ficar chateada, cara. Tu aceitou passar por isso. Eu queria te contar numa certa fase porque eu tô gostando bastante de você. Ah, para de ser mentiroso. Você gosta do dinheiro, cara! Só que eu não tinha como eu te explicar tudo isso. Até porque são seus amigos. Ai, meu Deus. Eu não vou acreditar nesse papinho furado. Não vou, não vou. Não vou cair novamente. Não é cilada. Normalmente eu tô gostando de você e apesar de tudo isso, eu não tinha uma forma de eu te falar que a Bia me contratou. Como eu ia te explicar isso e como você ia ficar em relação a ela também? Mas você tem noção que você tá mexendo com meus sentimentos, o sentimento de uma pessoa? Sim. Eu estava gostando de você. Também mexeu no meu, também estava gostando de você. Ah, para de mentir, cara! Você entendeu que isso aí ultrapassou qualquer coisa? Qualquer coisa. Tipo, olha isso que eu preparei pra você. Tudo que eu faço, eu faço tudo pensando em você. Eu me privei por você e no final você é contratada pra namorar eu. Mas eu vou acabar com você. Stephanie, calma. Eita porra! Calma. Você, você tá achando que você é quem que se enganou o esquilo? Stephanie, tá achando... E você, ô filhota, que também falou que tava grávida, filhota. Você fica quietinha na sua também. Que você é quem? O que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. O que é isso? Eu vou lá, oi, Stephanie. Calma. Ela tinha a chance de pegar no pescoço dela? Mauna de atonta, pega. O que é isso? Na cadeira. Vai tomar no... Aaaaaaah! 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 Pega! 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 Aaaaaaah! Pega ela! Calma! Calma! Aaaaaah! Pega ela! Gabi, vai embora, por favor. Vassa! Tchau, filhota! Vai embora. Tchau, filhota! Vai embora, Gabi. Tchau, filhota! Vai embora. Vai embora. Tchau.